Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar agora o nosso ao vivo com uma entrevista com o especialista imunologista Guilherme Pulit. Vamos aguardar aqui os nossos internautas entrarem na live e também o nosso convidado para a gente começar essa live. Para vocês que estão entrando aí agora, nós vamos iniciar dentro de instantes uma entrevista com o imunologista Guilherme Pulit. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse novo momento da pandemia aqui no Acre, em que novos casos estão sendo diagnosticados e também o índice de internação considerável aqui no estado nos últimos dias. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Opa, estamos juntos. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo, né? A galera está aí, muita gente mandando perguntas nos nossos bate-papos e também falando sobre essa live de hoje. Vou apresentar para vocês o entrevistado de hoje, antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre pandemia, sobre vacinação e também vamos falar a respeito da greve da saúde, que é um outro tema que ganhou evidência hoje, foi alvo de muitas discussões aí nas redes sociais, né? E o doutor Guilherme é a melhor pessoa para falar disso também. O meu convidado é imunologista, médico imunologista e também presidente do sindicato dos médicos do Acre, doutor Guilherme Pulit. Além de imunologista, ele também é pediatra. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito também da vacinação de crianças aqui no estado, das fake news que estão relacionadas a essa questão, né? Para a gente elucidar um pouquinho também as dúvidas que estão surgindo aí com relação a isso. Então esse é o nosso convidado. Doutor, muito obrigado por aceitar esse convite e vamos para esse bate-papo aí que deve render muito. Muito obrigado, Everton, pelo convite também. Quando você já tocou no assunto, eu prontamente aceitei participar, porque a gente tem visto muitas dúvidas, né? Em relação à vacinação infantil. Eu, uma curiosidade, né? Eu voltei de férias agora no meio de janeiro e quando eu cheguei, muitos pacientes mandando mensagem, perguntando sobre a vacinação das crianças, né? E aí, assim, estava exaustivo mesmo. Vários pais mandando e eu falei, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Vou fazer um vídeo, né? Falando sobre a vacinação infantil para mandar para os meus pacientes. E aí, na verdade, eu estava meio receoso de fazer. E uma paciente minha falou, doutor, você não quer fazer um vídeo? Porque estão me perguntando, falam para eu perguntar para o senhor, não sei o que, papapá. Aí eu vou aí e gravo aí no seu consultório. Aí eu falei assim, não, então tá bom, deixa eu fazer, vai, vou fazer o vídeo. E fiz o vídeo para mandar, meu amigo, esse negócio viralizou, né? E tomou, tanto que um amigo falou assim, cara, põe logo no Facebook, porque já puseram por você. Então, pelo menos você que fez o vídeo, põe, né? Aí eu pus no Facebook e no Instagram. E houve não sei quantas, centenas aí de compartilhamentos e, como chama, comentários, etc. E eu vi, assim, que realmente as pessoas estão com dúvida, né? E ainda estão vindo no consultório perguntando, realmente, se vacina, se não vacina, qual vacina dá, quais contraindicações. Quer dizer, as pessoas, realmente, essa chuva de notícias falsas foi muito ruim para a gente, porque colocou muita dúvida, muita minhoca na cabeça das pessoas, né? Sem motivo aparente. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje e também vamos abordar aí a questão da saúde, já que saúde no nosso estado e no município, já que em discussões aí, em debates e reuniões com os outros sindicatos da saúde, a gente notou que, ó, o telefone tocando no plano, então, a gente viu que, na verdade, muitos acordos que tinham sido feitos com o governo do estado não foram cumpridos, né? E na prefeitura a situação também está semelhante, né? A gente, a nossa greve na prefeitura foi suspensa temporariamente por causa da pandemia, né? A categoria, de forma unânime, decidiu voltar, já que não é a população que tem que ser prejudicada, né? O nosso alvo não é a população, nosso alvo é o gestor. É claro que acaba sempre, né, afetando a população, mas, às vezes, de certa maneira, serve também para que todos prestem atenção no gestor que está aí. Ó, foi esse o gestor que vocês colocaram, vamos cobrar porque ele não está fazendo aquele que foi combinado, né? E nós estamos vendo vários colegas profissionais indo embora do nosso estado, a gente precisando de profissionais qualificados e nós vamos fazer o que é nivelar por baixo, nós vamos segurar só o que há de ruim, porque é isso que uma remuneração indecente, eu diria, faz, né? Ela segura maus profissionais, os bons mesmo, eles vão atrás de situações melhores, condições melhores de trabalho, de segurança, é uma coisa que a gente tem que falar também, né, é um problema, a segurança é um problema nas unidades de saúde aqui no nosso estado, no nosso município e nos municípios do interior do Acre. Então, acho que são muitas pautas aqui para a gente falar hoje e vamos obedecer a sequência que você impuser aí para nós, para a gente debater. Vamos, vamos seguir uma pauta aqui que a gente tem muita coisa para discutir e também quero deixar aqui claro para as pessoas que estão nos assistindo que o espaço está aberto para as perguntas, quem tiver alguma dúvida pode encaminhar aqui no bate-papo, que aí eu faço a pergunta para o doutor Guilherme e aí ele responde e a gente resolve a questão. Doutor, vamos lá. Nós estamos agora enfrentando uma nova onda da Covid-19 aqui no Acre, então os casos aumentaram consideravelmente, hoje, por exemplo, nós registramos mais de 1.200 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e nove mortes pela doença, né, uma dessas mortes é de uma criança de um ano. Então, nós temos, é como se nós estivéssemos vivendo tudo de novo, né, aquele medo do início, aquela ansiedade do início e aí qual é a sua avaliação a respeito desse cenário epidemiológico que nós estamos vivendo? E existe uma esperança, assim, para nós? Nós estamos no fim dessa pandemia, isso tem prazo? Como é que está os seus dons aí de pitoniza nesse sentido? Olha, é difícil a gente prever, né, principalmente quando a gente fala de um vírus que é mutante, que tem essa característica de, a cada replicação, apresentar variações na sua estrutura conformacional de tal maneira que pode dar origem a novas variantes, que é o que a gente está vivenciando na prática. Enquanto a gente está conversando aqui, já tem outra variante da própria Omicron, uma subvariante, vamos dizer assim, que já está sendo responsável pela maior parte dos casos em alguns países europeus, como por exemplo a Dinamarca, né. Felizmente, essa nova variante, ela parece muito menos mortal, né. Há um viés, uma coisa que tem que ser considerada, que quando grande parte, boa parte, vamos dizer assim, da população também já se imunizou, fica difícil a gente dizer se a variante é mais fraca ou se, na verdade, a gente está mais preparado para enfrentar a situação, já que essas pessoas usaram a única ferramenta cientificamente comprovada disponível, que é a vacina, né. Não existe medicação comprovada eficaz contra a doença. Infelizmente, ainda aqui no Brasil e também no nosso estado, a gente já vê ainda algumas pessoas, até profissionais, né, de saúde, falando sobre medicamentos que já foram, vamos dizer assim, praticamente, totalmente excluídos em outros países, né. Nem se estuda mais, não tem mais que se falar de medicamento para Covid. A gente sabe como prevenir. Vírus tem essa característica, a gente na pediatria lida muito com isso, né, faz parte do nosso dia a dia lidar com resfriados, com gripes, com vírus que causam, enterovírus que causam diarreia aguda, aquelas doenças exantemáticas que são causadas por vírus também. Não existe medicação específica, né. São situações raras que existem medicações específicas, como, por exemplo, o herpes, como, por exemplo, até o HIV tem uma medicação específica, apesar de não ser, de não eliminar a doença, mas controlar, né, com bastante contundência, medicações para hepatite B e C, mas a gente não fala em eliminar o vírus, é muito difícil, né. E uma situação extremamente interessante, né, Everton, que é o ser mais rudimentar, né, causando esse estrago, teoricamente, no ser mais evoluído do nosso planeta, que é o ser humano. Quer dizer, um vírus que é o ser mais precário contra um ser humano que é extremamente evoluído, biologicamente falando, né. E a dificuldade que a gente tem para eliminar um ser tão simples, mas que tem um mecanismo tão complexo, e às vezes até essa simplicidade e essa característica microscópica dele é justamente o que dificulta a gente de chegar num, vamos dizer assim, num tratamento específico e realmente efetivo, né. A minha perspectiva em relação à vacina é muito peculiar, e aqui a gente seria brincar de, vamos dizer assim, de médium, né, de visionário, de bola de cristal. Mas assim, eu não vejo, eu não vislumbro agora o fim da pandemia, como algumas pessoas têm falado, ah, a Omicron veio para encerrar a pandemia. Eu vi até um comentário de um grande cientista numa revista bem qualificada no meio científico, não sei se foi a Nature ou Lancet, né, em que ele fala isso, ah, que a Omicron pode estar pondo um fim na pandemia. Olha, isso é controverso, por quê? Se a gente está falando até agora de um vírus com característica mutante, ou seja, com capacidade de modificar a sua estrutura, né, de driblar, vamos dizer assim, o nosso sistema imunológico, que é o mais complexo de todos os seres vivos na Terra, né, e gerar novas variantes e continuar se multiplicando, quem nos garante que agora, com uma variante que espalha com mais facilidade, tudo bem, menos mortalidade, mas que se espalha muito facilmente, quem nos garante que não vai surgir uma nova variante? Como nós já temos notícia dessa subvariante, que graças a Deus é mais fraca, mas ela espalha também mais rapidamente. Então, quer dizer, parece que o vírus está, a característica principal agora, nessa modificação, vamos dizer assim, genética, né, é o quê? Ele está se espalhando com mais facilidade, causando menos impacto em termos de morbidade, ou seja, menos, proporcionalmente falando, menos pessoas adoecem gravemente e morrem, né, se a gente considerar o número total de doentes, né, o número de mortos está significativamente menor, certo? É isso que eu estou querendo dizer. Qualquer coisa, você me interrompe se não estiver sabendo me expressar. Mas voltando, se a gente tem um vírus, o que a gente observa agora é que ele se propaga com mais facilidade, causa menos mortalidade, né, mas ele espalha para tantas pessoas simultaneamente e pode surgir uma nova variante. E a mesma coisa com a subvariante agora, que é chamada de BA2, né, ou seja, é a que está circulando em alguns países já, na maior parte dos casos identificados em alguns países europeus. Então, provavelmente, ele deve chegar aqui depois e vamos ver o impacto que vai causar aqui na nossa população. Uma coisa, uma situação extremamente peculiar, né, que a gente vivenciou agora na pandemia, foi a transformação, né, de opiniões políticas em relação ao assunto, né, Everton? Porque no começo a gente viu as pessoas... Aquele debate, né, principalmente aquela disputa entre o governador de São Paulo, o presidente da república, falando um falando bem da Coronavac, outro falando mal, etc e tal. E agora nós chegamos num momento em que as pessoas têm menos receio de tomar Coronavac, estão até mais seguras de tomar Coronavac, olha que engraçado, né? Puxa vida! Como o mundo dá voltas, né? É uma tecnologia antiga que a gente tem um preparo, assim, um conhecimento muito grande e que agora sim as pessoas estão entendendo. E a gente falava isso um ano atrás, né? A gente falou. Quantas vezes nós falamos, ah, eficácia pode ser menor? Claro! Porque essas vacinas novas da Pfizer, Janssen, AstraZeneca, elas têm uma tecnologia mais avançada, que entendeu-se até por revolucionária, por serem extremamente dirigidas, específicas, dirigidas para um pedaço do vírus que era responsável pela infecção. Enquanto a Coronavac usava o vírus inteiro inativado, né? E talvez por isso, uma eficácia um pouco menor, mas uma segurança muito boa, muito grande, que a gente já está acostumado com outras vacinas que fazem parte do calendário nacional de imunizações. E agora nós vemos que, assim, sim, a Pfizer é uma vacina excelente. E sim, existem alguns efeitos colaterais, mas eles são pequenos, são pífios, né? Perto das complicações que a própria doença pode trazer, né? Recentemente a gente viu um debate, Everton, sobre as miocardites. Não sei se você se recorda disso, né? Porque teve um ou outro caso lá nos Estados Unidos, até a última vez que eu vi, eram 11 casos identificados de miocardite. O que é a miocardite? Miocardite nada mais é do que inflamação da musculatura do coração, do músculo cardíaco. E claro que, inflamando o coração, ele sofre um certo grau de comprometimento. E quanto maior o grau de inflamação, maior o grau de cansaço, de fadiga que a pessoa pode sentir. Pro coração é uma bomba que tem que ejetar sangue pro corpo inteiro. E a partir do momento que ele está machucado, inflamado e com a sua função comprometida, vamos dizer assim, a pessoa vai ter sintomas diretamente relacionados à função cardíaca. O que é o que é? Cansaço, fadiga, acúmulo de líquido no corpo, diminuição às vezes da diurese, que é o xixi, evoluindo até para alguns casos de insuficiência renal, etc. Ou seja, a miocardite pode ser causada por vírus. E é uma situação que a gente vivencia muitas vezes na pediatria, por diversos vírus que estão presentes aqui. Até o vírus da gripe é capaz de causar, o zika vírus, dengue. Todo vírus tem essa capacidade, alguns mais, outros menos, de causar um certo grau de inflamação na musculatura cardíaca. A questão é que esses casos identificados após a vacinação pela Pfizer suscitaram dúvida em algumas pessoas sobre a segurança da vacina. Porém, já há estudos mostrando que a miocardite causada pelo próprio vírus da COVID é muito mais impactante do que o causado pela vacina. E numa quantidade expressivamente maior. Então, ou seja, se algumas pessoas têm dúvidas, Ah, eu não vou dar, porque qual risco de causar uma inflamação? Olha, esse risco é pequeno, vamos dar números. Havia 11 casos identificados até semana retrasada nos Estados Unidos, de milhões de crianças vacinadas. Veja bem, é quase uma loteria. E todos esses casos tiveram desfecho favorável. Estão vivas e saudáveis e sem sequelas. Isso é importante da gente falar. Olha só, então, pra você que é pai e mãe que está aí entrando e tendo acesso a essas notícias, a essas fake news, um outro dado que a gente tem também que é muito desfavorável pro combate à pandemia, que tem a ver com as fake news, né, doutor? Então, assim, sobre essa questão da vacinação de crianças especialmente com relação à miocardite, que foi o que o senhor trouxe, que é um problema identificado pós-vacinação, certo? Então, o doutor Guilherme deixou claro aí como que funciona isso tudo. Existe muito mais chance, então, pelo que eu entendi, doutor, de adquirir esse problema não se vacinando e sendo contaminado do que se vacinando, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, isso só especificamente falando da miocardite. Vamos elucubrar um pouco aqui e falar de outro receio que as pessoas têm. Ah, qual é o efeito a longo prazo que a vacina pode ter? Bom, primeiro, de todas as vacinas que nós conhecemos até hoje, efeitos a longo prazo nós não conhecemos nenhum, graças a Deus, né? Outra situação que nós temos que lembrar é que, sim, infecções, e principalmente causadas por vírus, podem trazer sequelas e complicações a longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Porque a gente tem visto aí aquela síndrome da fadiga pós-COVID, que são pessoas que após a infecção pelo COVID ficam meses, às vezes até anos, nós vamos ver agora com o decorrer do tempo, que é uma situação recente para nós, né? Com uma situação de fadiga, de cansaço, de adinamia, né? De falta de vontade, falta de energia para trabalhar, principalmente, né? Mas nós não sabemos quais são os problemas que o COVID pode vir a trazer em daqui a 5, 10 ou até 20 anos. Nós temos como exemplo, eu cito como exemplo a doença do sarampo, que é uma doença causada por um vírus, e que a longo prazo pode causar uma panencefalite esclerosante, e que, graças a Deus, se tornou raro depois da imunização, né? E a cessação da transmissão da doença. Então, assim, se as pessoas têm medo dos efeitos a longo prazo da vacina, eu teria mais medo dos efeitos a longo prazo do próprio vírus, né? Então, a gente evitar uma infecção como essa, nesse momento, é uma medida de proteção individual, familiar, que você protege os seus familiares e também coletiva. Então, imunizar-se agora, vacinar-se, é se proteger, mas proteger também as pessoas que estão à sua volta, né? Evitando que a infecção se propague com essa velocidade que a gente viu agora. De repente, o Brasil atingiu um número de casos aí absurdo, assustador. E a gente, indiretamente, vai prevenir também as complicações graves e, quem sabe, também as complicações a longo prazo, que os estudos em andamento ainda vão nos comprovar, se Deus quiser. Doutor, nós temos aí escutado, ultimamente, o presidente da República, essa questão ganhou evidência depois que o presidente da República falou que a Covid era uma gripezinha, algumas discussões depois do recrudescimento, de um certo recrudescimento da pandemia, mas saiu agora na CNN um imunologista dizendo que a Covid-19 pode se tornar uma endemia sazonal, né? Com o progresso da vacinação. O senhor acredita nisso, de que a gente pode, de que a Covid-19 pode avançar para isso, sair de uma pandemia para uma endemia sazonal, no sentido de que nós vamos enfrentar isso constantemente? Olha, isso é praticamente certo. Entre todos os especialistas na área, eu diria, de que em algum momento a gente tem que sair dessa pandemia, né? Se não for, a endemia seria uma solução muito satisfatória para nós, uma saída muito boa, né? Porque a perspectiva agora é sair da pandemia, e eu não tenho visto essa possibilidade no momento com o surgimento de variantes uma atrás da outra, né? A gente ganha um tempo, chega uma variante, faz uma onda, morre um monte de gente, aí começa a cair o número de casos, a gente dá uma sossegada, tem uns dois, três meses de calmaria, e de repente vem outra variante. Com essa transmissão louca que a gente está tendo, o surgimento de novas variantes é uma realidade, não é uma hipótese. A gente já está vivendo a terceira, comprovada. E com a possibilidade de chegar à quarta, parece aparentemente mais branda, né? Mas quando o vírus começa a se tornar cada vez mais especialista em se transmitir com facilidade, com rapidez, e até matando menos, vamos dizer assim, o termo é meio pesado, mas quando ele mata menos, ele sobrevive mais. O que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar me explicar melhor. Não sei se vocês lembram da situação do ebola, o vírus que estava matando alguns casos, alguns pacientes, milhares de pessoas na África, na costa ocidental, não é isso? Da África, é isso, ocidental. E qual foi o problema do vírus ebola? Ele invade com tanta rapidez, ele mata com tanta rapidez, que ele não tem tempo para se propagar. Então, ele conseguiu ficar restrito a algum local, claro, com algumas medidas também de restrição adotadas pelos governos locais, mas se a gente lembrar, vamos pegar outra situação, vamos pegar um vírus, entre aspas, inteligente, como o vírus do HIV, que ele infecta, fica lá latente por um bom tempo, e depois de um certo tempo, às vezes anos, muitas vezes anos, décadas, é que a pessoa realmente vai manifestar a doença grave, que aí vira a SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, quanto mais lenta for, quanto menor a mortalidade, e mais lenta for o tempo de latência, o tempo que ele fica no organismo do ser humano, maior vai ser a chance de ele se perpetuar perante a humanidade. Então, o que a gente tem visto com o coronavírus, é que ele tem um ciclo aparentemente rápido, ele se transmite rapidamente, ele leva algumas semanas, geralmente, para causar morte, nos casos mais sérios, mais graves. Então, isso tem colocado essas ondas relativamente curtas de transmissão e infecção, e internação também e morte. Contrariamente ao contrário do ebola, que faz um ciclo bem mais rápido, e do HIV, que faz um bem mais lento. Por isso que o HIV já está aí há 30, 40 anos convivendo entre nós, e com uma baixa mortalidade no momento, porque a gente conseguiu controlar a doença, mas talvez por essa característica do vírus, de não ser tão agressivo na fase inicial, como era o ebola, e, em segundo lugar, agora, o coronavírus. Certo. Doutor, nós podemos dizer que esse é um pico da pandemia, um pico dos não vacinados? Dá para dizer, porque é o seguinte, algumas pessoas, Everton, falam, ah, mas tem muitas pessoas vacinadas que estão sendo internadas e também morreram. Sim, é verdade. Isso vai acontecer. Em nenhum momento, nenhuma vacina chegou prometendo 100% de proteção. Talvez naquele momento inicial, lá da Coronavac, os dados iniciais fornecidos pelo Butantan, falaram que diminuía 100% da mortalidade. Mas a gente já sabia, porque, historicamente, nenhuma vacina tem 100% de cobertura. Por isso que a gente fala em vacinação de rebanho, vacinação de grupo, que a ideia é você vacinar a maior parte da população e não deixar mais o vírus circular naquele grupo. Mesmo que um ou outro não consiga se imunizar, apesar de aplicar, ou seja, não consiga fabricar os anticorpos ou a imunidade necessária, apesar do estímulo vacinal, para se defender do vírus. Isso é normal. A gente vê no dia a dia pessoas que tomam vacina, vacina para cachumba e manifestam cachumba, vacina para sarampo e manifestam sarampo. Por isso que a gente está até ao ciclo do sarampo. Mais ou menos a cada 10, 12 anos aparece uma nova onda de sarampo. Isso a gente vivencia em vários locais do Brasil, às vezes simultaneamente. Agora deu uma acalmada, mas 2, 3 anos atrás a gente teve aqui um surto em Manaus. Eu lembro da minha adolescência, quando eu morava lá em São Paulo, a gente teve em 1992, se eu não me engano. E todo mundo correu para vacinar, para fazer vacinação de bloqueio, que no sarampo funciona. Então tem essas características também individuais de cada vírus. Tem vírus que você consegue, mesmo após o contágio, nas primeiras horas, se imunizar e se proteger de uma infecção mais grave. Quer um exemplo? A varicela, que é a catapora. Se você tiver contato com alguém, com catapora, nas primeiras 72 horas, ainda vale a pena você se imunizar, se você não tiver feito imunização ou não tiver nem contraído a doença nunca. Vale a pena você se imunizar para evitar uma manifestação mais grave. E é justamente isso que a gente está falando aqui com o coronavírus. Mas é claro que a gente vive uma situação um pouco diferente, porque nós estamos falando de um vírus mutante. Nós estamos falando de um vírus com uma capacidade enorme de, vamos dizer assim, se camuflar. Então é natural, é como se o carro estivesse andando, furado o pneu e você não pode parar para trocar. Porque algumas pessoas têm falado assim de forma absurda, tem que esperar esses estudos concluírem, aí eu vou tomar a vacina. Imagina! A hora que os estudos estiverem concluídos, meu amigo, nós já vamos ter rodado não sei quantas variantes. Entendeu? Nós não sabemos quando isso é isso. Se você desce para prever, tudo bem, mas não é o caso. Então a gente faz uma imunização agora, mudou a conformação estrutural do vírus? Vai mudar a conformação da vacina também? Vamos revacinar, fazer o booster que a gente chama, então o reforço. A gente faz reforço com diversas vacinas. Tem gente indignada, a gente tem que tomar quarta dose, sim. Nós estamos na terceira para a quarta variante. Então é natural, isso daí eu acho extremamente interessante inclusive ter estímulos diferentes. Muita gente também se indignou, quem tomou a Coronavac agora tem que fazer o reforço com a Pfizer. Por quê? Porque a Coronavac não presta. Não, não tem nada disso. É um estímulo diferente. Provavelmente se fizesse com a AstraZeneca, se fizesse com a Moderna, com a da Janssen, também daria um resultado interessante. Uns um pouco melhores, outros um pouco piores, mas isso o tempo vai mostrando. Como eu disse, a gente está trocando pneu furado com o carro andando, sem poder parar. E as evidências são muito boas nesse sentido. Mas é claro que, infelizmente, algumas pessoas mesmo imunizadas vão sofrer de um quadro mais grave e vão perder a vida. Se nós compararmos, nós vamos viver uma situação daqui a pouco, Everton, um paradoxo da imunização, que a gente chama. É muito interessante o que eu vou falar, eu vou tentar me explicar aqui, porque é difícil até. É o seguinte, conforme a maior parte da população se imuniza, toma a vacina, é natural que o maior número de internados sejam de imunizados. Por quê? Porque a amostra de vacinados vai ser gigantescamente maior do que a amostra de não vacinados. Imagina a seguinte situação, nós temos mil vacinados e cem não vacinados. Aí você chega no hospital e vê seis pessoas internadas, três imunizadas e três não. Quem olha só esse número três de cada lado, fala, olha, não vale a pena. O número de internados está igual para os dois lados, mas não. É três em cem contra três em mil. Então, ou seja, os não imunizados estão sendo internados com uma chance dez vezes maior. Então não adianta olhar somente o número de internados, você tem que olhar o número de vacinados. A amostra total. E é isso que um estudo científico leva em consideração. E é por isso que fazer estudo científico, fazer estudos na área médica, principalmente, são extremamente complexos. A gente lida com números extremamente complexos para chegar a uma conclusão que seja minimamente satisfatória. E foi da mesma maneira, com a mesma técnica, que se chegou à conclusão que medicações que estavam sendo propagadas como eficazes para o tratamento precoce, eu coloco aspas aqui, várias vezes, mostraram que não são. entendeu? Então isso no nosso país ficou extremamente politizado, infelizmente. As pessoas passaram a questionar, ah, mas não vai ao tratamento precoce. Não existe. Olha, se a gente leva, tem como modelo, e na ciência não é diferente. O que é levantado lá nos Estados Unidos e principalmente nos países europeus, que tem um investimento maior na ciência, agora vai ser diferente. não é estranho para a gente isso? É nítido que isso daí está sendo politizado no momento e é nesse momento que a gente tem que desligar uma coisa da outra. Política é política, eles que debatam lá o que eles quiserem e não é um problema nosso, ou melhor é, porque a gente também tem que discutir isso, mas não é o nosso assunto aqui. E ciência é ciência. A gente não pode abrir mão disso, abrir mão de princípios daquilo que a gente aprendeu, principalmente na faculdade de medicina, para tentar satisfazer a um desejo de um político ou deputado ou presidente da república, etc e tal, que é o que tem acontecido no Brasil. Algumas pessoas defendendo ferrenhamente, até, infelizmente, colegas que são, no meu entender, xalatães, porque não dominam o conhecimento para falar que tratamento precoce é essa altura do campeonato, funciona. É isso aí. Então, lembrando sempre que é importante verificar a fonte da informação que nós temos visto nas redes sociais, quem está dizendo, como está dizendo, a partir de qual método está dizendo. Não é isso, doutor? Aproveitando que você falou sobre isso agora a respeito da vacinação, lembrando que você pode colocar aí no bate-papo a pergunta que você quiser, para que eu faça aqui para o doutor Guilherme, alguma dúvida que você tem a respeito da vacinação, do vírus, da pandemia, fique à vontade. Tem uma dúvida aqui do Antônio André. Ele disse, doutor, gostaria de saber a respeito da terceira dose da vacina. Ela realmente é necessária? O senhor já falou disso agora há pouco, mas se eu quiser falar novamente, fique à vontade. Eu não entendo muito, ele disse. eu não vejo dúvidas, não tenho a menor dúvida. Tomaria a terceira dose, seja da Pfizer, seja da Corona, seja da AstraZeneca. O importante é você estimular seu sistema imune, ele trabalha, o nosso sistema imunológico, ele trabalha o tempo todo, o tempo todo ele é estimulado. Se a gente fizer um raspado nas amígdalas, na narina, na conjuntiva, intestino, sempre nós vamos encontrar bactérias e vírus ali passeando. Passeando, mas não significa que esteja causando doença. Você pode até estar infectado. Essa é a diferença básica entre infecção e doença. Você pode estar infectado por um vírus não necessariamente doente, que é a manifestação pura dos sinais e sintomas que caracterizam as doenças que nós conhecemos. Então, o tempo todo a gente está bloqueando essas infecções. Nós temos anticorpos na saliva, nós temos anticorpos na conjuntiva. Uma curiosidade, as pessoas, é muito fácil, a gente, quando fala em sistema cardiovascular, a gente já pensa imediatamente no coração e nos vasos. Você fala sistema respiratório, você já pensa nariz, pulmões, você pensa sistema, vamos pensar, digestivo, todo mundo já lembra do estômago, intestino, etc. E sistema imunológico? Onde que ele está? Ele está em todo e qualquer lugar, inclusive dentro dos outros sistemas. Nós temos o sistema imunológico, ele está presente nos olhos, está presente na boca, está presente na circulação, está presente. Aí tem órgãos que têm uma função mais importante para o sistema imune, como o passo, como o próprio fígado, do timo, que involui depois da infância, as amígdalas, são órgãos que têm uma função imunológica mais específica, mas que não trabalham exclusivamente para essa finalidade. Nós temos células do sistema imunológico distribuídas por todo o corpo, e é por isso que a gente é capaz de reproduzir alguns tipos de reações na pele ou mesmo no sistema respiratório quando a gente quer comprovar uma doença. Vou dar um exemplo aqui, questão de alergia. Quando a gente tem um paciente que tem rinite alérgica, por exemplo, e vai fazer um diagnóstico que ele faz através de um teste cutâneo, aquele teste que a gente faz na pele para verificar se a pessoa reage, faz uma papo eritematosa, fica vermelha, extremamente prooriginosa, porque coça. E por que isso? Porque imediatamente abaixo da epiderme, nós já temos células do sistema imunológico altamente especializadas em reagir contra determinados tipos de alérgenos. Os alérgenos que a gente fala, que é ácaro, fungo, etc., são antígenos, como é o coronavírus também. Entendeu? É o mesmo mecanismo imunológico que é envolvido e a pele já... Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque o nosso sistema humano está distribuído no corpo inteiro e ele está o tempo todo trabalhando, porque ele está ali para reconhecer tudo o que é estranho e tentar eliminar. Inclusive, coisas nocivas que nós mesmos produzimos. Entre elas, células tumorais. As células responsáveis pelo câncer. É uma responsabilidade do sistema imunológico eliminá-las. E a todo momento a gente pode estar produzindo esse tipo de célula. por algum motivo que nós ainda não sabemos qual, uma ou outra célula cancerígena pode sofrer um escape. Desenvolver um mecanismo de escape do sistema imuno que não conseguiu reconhecer aquilo como estranho e eliminar. E por isso a doença se desenvolve. talvez pelo mesmo mecanismo que o vírus conseguiu desviar, driblar o sistema imunológico e também causar infecção em algumas pessoas mesmo imunizadas. É extremamente interessante. Quando a gente vai estudar o sistema imunológico dá para a gente loucubrar e falar aqui bastante tempo porque o sistema é complexo. Eu estou aqui pensando sobre essa quantidade de informações que o senhor está trazendo. Eu acho que você que está assistindo essa live pode acompanhar lá do início. O doutor Guilherme trouxe muitas questões interessantes a respeito da imunização, da internação, o que acontece que uma pessoa imunizada mesmo assim é internada e pode morrer. Então assim, volta lá no início e depois a live vai ficar que salva para que você confira tudo direitinho. Doutor, vamos agora para um próximo tópico da nossa entrevista. quero mais uma vez dizer que o espaço está aberto envia as perguntas e dúvidas esse é o momento. Com relação aos testes o doutor Tordantas que infectologista falou na semana retrasada sobre a questão do uso de testes para identificar a doença que é a COVID-19. Qual é o teste adequado ideal quando uma pessoa suspeita de que está com COVID? Existe um teste ideal e um teste que não é indicado? Então, as pessoas têm confundido muito os testes rápidos, porque a conotação de teste rápido ficou linkada num primeiro momento àquela identificação de anticorpos, de IgM e IgG, e que mostrava se a pessoa tinha ou não tido a doença. isso foi muito válido no primeiro momento da pandemia, quando a gente queria saber o total de pessoas que já tinham sido infectadas e não tinham manifestado sintomas, ou seja, aqueles que tinham apresentado a infecção assintomática pelo coronavírus, ou seja, se infectaram mas não adoeceram, é o que a gente estava falando antes. Mas a partir do momento Everton que chegaram as vacinas as pessoas imunizadas desenvolveram esses anticorpos também. São anticorpos principalmente do tipo IgM e IgG mas também outras modalidades de anticorpos como IgA também podem ser produzidos. Mas como IgM e IgG são mais fáceis de reproduzir foram utilizados com maior frequência. Então neste momento em que a grande parte da população está imunizada numa suspeita do quadro do quadro clínico ser correspondente à infecção pelo coronavírus o teste ideal é o teste do cotonete que é o teste rápido para a detecção do antígeno do Sars-CoV-2. Também pode ser feito o RT-PCR que é um pouco mais elaborado mais complexo e leva um pouco mais de tempo. Então para efeitos de diagnóstico e de pandemia o teste rápido que é o teste do cotonete é o mais apropriado porque ele vai pegar ele detecta o antígeno ou seja um pedaço do vírus dentro do seu corpo. Detectar anticorpos para quem tomou vacina nessa altura do campeonato porque a gente já teve a infecção lá atrás não vai significar nada porque a gente não vai saber se a infecção é aguda ou se a infecção é pregressa que a gente fala. E principalmente porque aquela lógica de IgM e IgG que a gente vê em muitas doenças porque IgM geralmente identifica infecção aguda IgG já uma cicatriz imunológica ou seja a presença de uma infecção antiga isso no coronavírus não se mostrou tão confiável. Então identificar IgM e IgG agora nos pacientes não dá para a gente ter certeza se a infecção é realmente recente ou antiga. Então na suspeita ao apresentar sintomas quem tiver condições procurar a unidade de saúde básica que também está fazendo ou até privada e fazer o teste rápido para saber se contaminou ou não pelo coronavírus. Ok. Doutor vamos lá fui diagnosticado com Covid aqui um exemplo claro para a gente entender isso que também é uma dúvida que chegou aqui dos nossos internautas recebi o diagnóstico de Covid qual é o tempo ideal de isolamento levando em consideração que nós temos um novo entendimento pelo Ministério da Saúde e também pelos especialistas da área de 5, 7 e 10 dias e aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual é o tempo necessário de isolamento levando em consideração também que nós estamos tendo um problema nas unidades de saúde com relação à quantidade de testes então o que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Olha o tempo necessário eu diria seguro são os 10 dias houve um encurtamento desse tempo de afastamento pelo CDC nos Estados Unidos e aqui pelo Ministério da Saúde por entenderem que o impacto que estava trazendo inclusive entre os profissionais de saúde nós estávamos com diversos profissionais de saúde afastados no primeiro momento por causa da nova onda e que muitos deles apresentando quadros mais brandos inclusive até por estarem imunizados poderiam retornar ao trabalho já com 5 dias de afastamento desde que não apresentassem sintomas principalmente sintomas respiratórios mas sendo altamente recomendável também que esses profissionais e demais profissionais que também não são da área da saúde continuem usando máscara principalmente nos primeiros dias após a resolução dos sintomas quando o grau de transmissão ainda pode ser elevado então eu recomendaria que por 10 dias as pessoas mantivessem todo o cuidado principalmente com os grupos de risco que são as pessoas portadoras de doenças que cursam com comprometimento do sistema imunológico lembro aqui por exemplo pacientes que tem doença renal grave doença hepática grave imunodeficiências congênitas ou adquiridas graves e por aí adiante doenças pulmonares graves idosos e agora também crianças como você disse a gente nem entrou nem terminou de comentar esse assunto tivemos um óbito de criança agora no nosso estado infelizmente e o que já é esperado porque a gente enxergou agora a gente está vendo um rejuvenescimento também da pandemia por que isso? porque nós começamos também a imunização nos mais idosos e talvez porque uma das características da Omicron que nós estamos vendo agora é causar um impacto maior nas crianças mais grave não necessariamente mais grave eu diria porque a mortalidade ainda está um pouco maior na população adulta mas um impacto maior no sentido de causar mais febre mais prostração mais dias com a criança sofrendo do que as variantes anteriores então você vê é um vírus que aparentemente mata menos mas no público infantil ele está causando um impacto maior agora e a mortalidade talvez esteja aumentando porque nós ainda não vimos esse grupo infantil ser imunizado então aqueles que ainda não tem indicação que são os pacientes abaixo de 5 anos de idade e aqueles que estão na faixa de imunização mas que os pais ainda estão titubeando para vacinar então por isso a importância de vacinar as crianças eu diria até com urgência com urgência eu ia lhe perguntar isso mais à frente sobre essa questão da da quantidade de crianças que estão sendo diagnosticadas e de alguns especialistas que apontam a infância como um período de muito de muitas identificações dessa variante dessa Omicron muitas crianças sendo diagnosticadas como se essa variante atingisse especificamente esse grupo existe essa relação a infância no caso está sendo mais afetada com a variante Omicron a gente está vendo isso na prática eu digo até como pediatra eu posso dizer que no começo da pandemia a gente ficou quase que de férias na pediatria os leitos hospitalares praticamente esvaziados um baixo fluxo de pacientes nos serviços de urgência nas unidades básicas de saúde também e de repente a gente vê os leitos pediátricos lotarem no nosso estado a procura por profissionais especialistas no atendimento infantil mais do que dobrarem e a importância dos pediatras em relação até a outras especialidades isso mudou até dentro da medicina no começo da pandemia a gente estava vendo os infectologistas desesperados trabalhando que nem louco e agora isso está mudando um pouco está pegando mais os pediatras a gente está sendo bastante consultado nesse momento muito procurado justamente por causa do receio de complicações da doença até por aqueles que não quiseram vacinar que optaram por não vacinar seus filhos mostrando um certo grau de arrependimento a gente vê então a gente aconselha mesmo assim mesmo já tendo pego a doença imunizar porque a gente pode estar colocando mais defesas mais ferramentas vamos dizer assim para o organismo da criança se defender algo que eu repito mais uma vez a gente faz aos montes no primeiro ano de vida ninguém questiona o calendário de imunização e quem decide por essas vacinas é o mesmo grupo que decide e que fiscaliza com muito rigor e que controla a liberação das vacinas para o covid perfeito então mais uma vez reforçamos a importância da imunização de crianças e adultos no geral de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde nós registramos nas últimas 24 horas 1.387 novos casos de covid para deixar você informado a respeito disso e nós já chegamos a um total de 116.210 infectados em todo o estado além disso nove óbitos foram registrados nas últimas 24 horas e nós já chegamos a marca de 1.949 vidas ceifadas pela covid-19 doutor vamos agora para uma segunda parte dessa entrevista tem aqui a Cassandra dizendo para o senhor parabéns doutor Guilherme por ser esse médico de excelência ganha o nosso Acre médico muito preparado e comprometido com a saúde mensagem aqui nas redes para o senhor nós abrimos espaço aqui para as perguntinhas tem uma pessoa que pediu para não se identificar mas a pergunta que ela fez foi doutor acabei de tomar a vacina posso beber? esse acabei de tomar a vacina assim dá um dá um entendimento muito amplo esse acabei foi o que? foi agora? agora? nesse momento? foi ontem? anteontem? semana passada? assim teoricamente para o álcool atrapalhar o efeito da vacina ele precisa ser consumido em uma quantidade excessiva eu acho que aquele beber social não atrapalha em absolutamente nada a imunização é como atividade física uma atividade física leve moderada não deve atrapalhar também agora uma atividade física intensa pode sim assim como os medicamentos tem pessoas que perguntam posso tomar posso dar um paracetamol ou uma dipirona para o meu filho antes de tomar a vacina do covid não precisa não precisa e há a gente sabe há algumas vacinas antigas já que fazem parte do nosso calendário que elas tem um efeito reduzido se a gente der a medicação anterior à aplicação da mesma então não recomendaria que tomasse medicação e nem que abusasse muito do álcool pelo menos nas primeiras 48 horas que é quando a gente espera que a resposta imune comece efetivamente a ser identificada já no nosso corpo perfeito então o uso crônico demasiado não é indicado né é em demasiado a gente lembra que por exemplo as pessoas que sofrem de alcoolismo crônico elas tem naturalmente um sistema imunológico mais frágil então não tem indicação de não tomar vacina tem que tomar também as pessoas com imunodeficiência eu falei anteriormente sejam adquiridas ou seja através do álcool ou sejam congênitas através de algum defeito congênito no nascimento devem ser imunizadas também é um grupo de risco é uma proteção só que uma pessoa que pode evitar isso que não sofre desse mal da dependência química vale a pena se conter nas primeiras 48 horas eu diria para que a vacina tenha o efeito desejado bom é isso nós temos mais de 50 minutos de entrevista olha só já já o Instagram vai nos derrubar mas para finalizar a nossa entrevista o senhor que representa o sindicato dos médicos aqui no Acre hoje vocês tiveram uma uma assembleia com os representantes dos sindicatos que integram a saúde no Acre nós temos o Sindimédio o Sintesac e outros sindicatos e vocês chegaram ao consenso de que a greve vai ser deflagrada no próximo dia 8 de março certo essa decisão é essa decisão mesmo a partir de 8 de março os profissionais de saúde do Estado vão entrar em greve e o que a gente pode esperar disso aí olha faz um ano que nós estamos aí em negociação constante com o governo do Estado esgotamos todas as possibilidades e vários pontos que foram acordados não foram cumpridos até agora não tivemos a anunciação do concurso público eu acho que concurso público na área da saúde não precisamos nem explicar porque é preciso a gente precisa de profissionais a gente viu a situação misturando um pouco com o assunto da pandemia a gente viu a situação que ficou feijó quando os poucos profissionais que tem lá adoeceram simultaneamente e a cidade ficou desprovida de atendimento médio por algumas horas até acesar o bacana então a gente não precisa mais ficar apagando a fogueira o tempo todo a gente precisa ter sim profissionais em número adequado nós estamos cansados de ver situações em diversos hospitais se não todos Everton eu não estaria exagerando em falar todos com algum tipo de buraco na escala por falta de profissionais e justamente porque a gente está enfrentando uma situação de escassez de medicamentos falta de segurança crônico não tem a ver com a pandemia isso aí já vem desde longa data que muitos profissionais têm abandonado têm jogado a toalha e ido procurar situações melhores de trabalho em outros estados do Brasil o que é natural absolutamente natural é a chamada lei do mercado o pessoal vai atrás de uma situação melhor de uma remuneração mais adequada de condições melhores de trabalho menos estresse por que não? Todos nós em qualquer área de atuação independente de ser médico ou enfermeiro jornalista não importa a gente vai procurar uma situação melhor se tiver uma oferta mais confortável nós vamos procurar a gente quer qualidade todo mundo quer qualidade de vida e não é diferente para o profissional de saúde então é isso que a gente tem nessa tecla que a gente tem batido muito recentemente que não basta somente o profissional atender bem o paciente quem atende o paciente também precisa ser bem tratado o profissional precisa de condição adequada ele precisa de uma iluminação boa de um condicionamento de ar adequado de remédios disponíveis de um fluxo de pacientes bem adequado de uma regulação boa também para regular os pacientes para os diversos serviços de saúde um exemplo simples você está com um paciente internado numa UPA e precisa de um tratamento avançado precisa transferir para o pronto-socorro ou para uma UTI quem faz isso é a regulação então essa regulação é extremamente importante para a gente direcionar bem e corretamente o fluxo de pacientes para as diversas unidades do nosso estado isso é gestão e a gente precisa disso de uma forma mais perfeita possível porque com saúde não se brinca a gente está vendo que a pandemia tem tantas nuances tantos detalhes para a gente pensar e não dá para ser o todo do campeonato a gente ficar pensando em como regular fluxo em como ter ou não determinadas medicações determinados aparelhos que fazem diagnóstico ou não entendeu então nós estamos aqui realmente agora dispostos a reforçar esse movimento né todos os profissionais de saúde estão assim indignados insatisfeitos e determinados a fazer isso claro dentro da legalidade e de uma maneira que prejudique o mínimo possível a população mantendo aí o atendimento de urgências emergências atendendo os pacientes portadores do coronavírus a gente espera que até lá até o dia 8 a situação dê uma acalmada naturalmente o número de atendimentos em ambulatórios e pronto atendimentos já não está como estava lá no começo de janeiro que estava caótico né e até porque também muitos profissionais que estavam doentes já voltaram para a linha de frente né e a gente espera vencer com muito sucesso essa batalha contra o coronavírus e contra os maus gestores também ok esse é o doutor Guilherme Pulit médico imunologista e pediatra que falou um pouquinho com a gente hoje sobre a questão da imunização contra a covid situação epidemiológica do acre índice de internações e também sobre os cuidados que nós devemos manter aí com esse avanço da pandemia no estado a você que nos acompanhou aí desde o início muito obrigado quero deixar aqui mais uma vez meu agradecimento ao senhor doutor Guilherme sempre muito prestativo muito disponível para nos ajudar com as informações lembrando que essa live vai ficar disponível aqui no instagram já tem matéria lá no continete para você acompanhar sobre essa entrevista e amanhã também vem uma matéria aí para o site com a divulgação do vídeo lá no continete play para você acompanhar pelo nosso site lembrando que o continete tem o acre todo em um só lugar doutor obrigado mais uma vez fica aí o espacinho aberto para o senhor dar os agradecimentos e deixar uma mensagem bom agradeço mais uma vez Everton o convite quero deixar aqui sempre me deixar aqui disponível para explicar no que eu puder ajudar claro dentro do da minha área de conhecimento reforçar para os pais a segurança eficácia e o rigoroso controle que tem sido feito sobre as vacinas a gente não tem receio é ir para cima mesmo nós estamos numa batalha parece que ela está sendo vitoriosa para o nosso lado a gente tem visto esse vírus minguar aos poucos mas ainda ser transmitido com muita facilidade mais facilidade do que antes vamos vamos proteger as populações vulneráveis principalmente as crianças e os idosos parece que a característica principal do vírus agora é atingir novamente esses grupos específicos deixo um abraço aqui a todos que presenciaram a nossa live e deixar um abraço também para os colegas guerreiros que estão na linha de frente nas unidades hospitalares e também aqueles que contribuem com conhecimento científico principalmente como o doutor Tor meu amigo que está sempre também esclarecendo a população e que a gente tem que prestar reverência porque é um profissional de excelência no nosso estado é isso aí obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou a live vai ficar disponível aqui no perfil do Contiunet Notícias como eu disse há pouco confere lá tem muitos dados sobre a importância de vacinar crianças o que está acontecendo nesse dado momento da pandemia no Acre e também um pouco sobre a questão das medicações que estão sendo apontadas como ideais para o tratamento que o doutor Guilherme explicou muito bem e com relação às vacinas então mais uma vez obrigado e nos acompanhe lá no nosso site www.continetnoticias.com.br com várias categorias obrigado doutor até mais obrigado um abraço tchau 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 tchau